Aqui está a colmeia Onde estão as abelhas Escondidinhas Onde estão Aqui vêm as abelhas Fora da colmeia Um, dois, três, quatro, cinco Aqui está a colmeia Onde estão as abelhas Escondidinhas Onde estão Aqui vêm as abelhas Fora da colmeia Um, dois, três, quatro, cinco Aqui está a colmeia Onde estão as abelhas Escondidinhas Onde estão Aqui vêm as abelhas Fora da colmeia Um, dois, três, quatro, cinco Aqui está a colmeia Onde estão as abelhas Escondidinhas Onde estão Aqui vêm as abelhas Fora da colmeia Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Amado sol Amado sol Amado sol Amado sol Por favor brilha pra mim Amado sol Amado sol Amado sol Por favor brilha pra mim Amado sol Amado sol Amado sol Dourado Não se esconda mais de mim Esperam por você as crianças por aqui Apareça brinque com a gente e venha aqui Amado sol Sol Amado sol Dourado Por favor brilhe Por favor brilhe Por favor brilha pra mim Por favor brilha pra mim Cinco sapinhos levados no tronco Flutuam onde comem os insetos que aparecem Na Lagoa Onze foi Que delícia, que legal No tronco então agora ficam Quatro Gubi Gubi Um, dois, três, quatro Quatro sapinhos levados no tronco Flutuam onde comem os insetos que aparecem Na Lagoa Onze foi Que delícia, que legal No tronco então agora ficam Três Gubi Gubi Um, dois, três Três sapinhos levadinhos no tronco Flutuam onde comem os insetos que aparecem Na Lagoa Onze foi Que delícia, que legal No tronco então agora ficam Dois Gubi Gubi Um, dois Dois sapinhos levadinhos no tronco Flutuam onde comem os insetos que aparecem Na Lagoa Onze foi Na Lagoa Onze foi Flutuam onde comem os insetos que aparecem Assim lavamos o nosso rosto Nosso rosto, nosso rosto Assim lavamos o nosso rosto Cedo de manhã Assim lavamos o nosso rosto Nosso rosto, nosso rosto Assim lavamos o nosso rosto Cedo de manhã Assim escovamos nossos dentes Nossos dentes, nossos dentes Assim escovamos nossos dentes Cedo de manhã Assim escovamos nossos dentes Nossos dentes, nossos dentes Assim escovamos nossos dentes Cedo de manhã Assim a gente se penteia, se penteia, se penteia Assim a gente se penteia cedo de manhã Assim a gente se penteia, se penteia, se penteia Assim a gente se penteia cedo de manhã Assim a gente põe a roupa, põe a roupa, põe a roupa Assim a gente põe a roupa cedo de manhã Assim a gente põe a roupa, põe a roupa, põe a roupa Assim a gente põe a roupa cedo de manhã Assim a gente vai à escola Vai à escola, vai à escola Assim a gente vai à escola Cedo de manhã Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladriar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solitão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei teu coração Foi porque, só porque te quero ver Cinco patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez qua, 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 qua Mas só quatro patinhos voltaram Quatro patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez qua, 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 qua Mas só quatro patinhos voltaram Três patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez qua, 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 qua Mas só dois patinhos voltaram Dois patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez qua, 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 qua Mas só um patinho voltaram Um patinho foi nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez qua, 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 qua Mas nenhum patinho voltaram Nenhum patinho foi nadar Bem longe na colina a passear Papai e pata fez qua, 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 qua Todos os cinco patinhos voltaram Música Siranda, sirandinha, vamos todos sirandar Vamos dar a meia volta Volta em meia, vamos dar O anão que tu me deixei Era vidro e se quebrou O amor que tu me tias Era pouco e se acabou Por isso, dona Chica Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga Deus e vá-se embora Música Música Siranda, sirandinha, vamos todos sirandar Vamos dar a meia volta Volta em meia, vamos dar O anão que tu me deixei Era vidro e se quebrou O amor que tu me tias Era pouco e se acabou Por isso, dona Chica Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga Deus e vá-se embora Música Siranda, sirandinha, vamos todos sirandar Vamos dar a meia volta Volta em meia, vamos dar O anão que tu me deixei Era vidro e se quebrou O amor que tu me tias Era pouco e se acabou Por isso, dona Chica Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga Deus e vá-se embora Música 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 Tal pequeno o gatinho Senta na lata de lixo Continua procurando O ratinho quer encontrar O gato saiu Danadinho Danadinho foi sim Com a pança cheia Não quer mais voltar Música Passou um ano desde então Música O gatinho se casou Música Busca um ano desde então Música 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 É papai de oito gatinhos Música 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 O gato saiu Danadinho foi sim Com a pança cheia Não quer mais voltar Música 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 Tão pequeno o gatinho Música Música Senta na lata de lixo Música 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 Continua procurando Música 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 Passou um ano desde então Música Música O gatinho se casou Música Música Busca então lá no lixão Música É papai de oito gatinhos O gato saiu danadinho Foi sim com a pança cheia Não quer mais voltar Cabeça, ombros e joelhos E os dedinhos Cabeça, ombros e joelhos E os dedinhos E olhos, orelhas E boca e nariz Cabeça, ombros e joelhos E os dedinhos Cabeça, ombros e joelhos E os dedinhos Cabeça, ombros e joelhos E os dedinhos E olhos, orelhas E boca e nariz Cabeça, ombros e joelhos E os dedinhos Cabeça, ombros e joelhos E os dedinhos Cabeça, ombros e joelhos E os dedinhos E olhos, orelhas E boca e nariz Cabeça, ombros e joelhos E os dedinhos Marcham as formigas Uma, uma, urrá Marcham as formigas Uma, uma, urrá Formigas marcham Uma, uma, um Pequenino Dedo, chuva E todas Para o chão Caindo Da chuva Fugindo Bum, bum, bum Marcham as formigas Duas a duas, urrá Marcham as formigas Duas a duas, urrá Formigas marcham Em dupla marra O sapatinho E todas Para o chão Caindo Caindo Da chuva Fugindo Bum, bum, bum Marcham as formigas Três a três, urrá Marcham as formigas Três a três, urrá Formigas marcham Três a três Olha a árvore No caminho E todas Para o chão Caindo Da chuva Fugindo Bum, bum, bum Marcham as formigas Quatro a quatro, urrá Marcham as formigas Quatro a quatro, urrá Formigas marcham Quatro a quatro Olha o vidro No caminho E todas Para o chão Caindo Da chuva Fugindo Bum, bum, bum Marcham as formigas Cinco a cinco, urrá Marcham as formigas Cinco a cinco, urrá Formigas marcham Cinco a cinco, lindo céu Olha o caminho E todas Para o chão Caindo Da chuva Fugindo Bum, bum Bum, bum Bum Chuva 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 Vai embora Volte aqui uma outra hora Minha irmã Que vai embora Chuva 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 Vai embora Chuva Chuva Vai embora Volte aqui uma outra hora Meu irmão Quer brincar lá fora Chuva Chuva Vai embora Chuva 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 Vai embora Chuva Volte aqui uma outra hora Crianças querem brincar lá fora Chuva Chuva Vai embora Chuva 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 Vai embora Chuva Volte aqui uma outra hora Meu cachorro Quer brincar lá fora Chuva Chuva Vai embora Chuva Chuva Vai embora Chuva Chuva Vai embora Chuva Chuva Vai embora Volte aqui uma outra hora Volte aqui uma outra hora Todos querem brincar lá fora Chuva Chuva Vai embora Jean Petit dança Jean Petit dança O dedo dele dança O dedo dele dança Com o seu dedo passa e dança Jean Petit Jean Petit dança Jean Petit dança Dança com a mão Dança com a mão Com a sua mão Com o seu dedo passa e dança Jean Petit Jean Petit dança Jean Petit dança Dança com o braço Dança com o braço Com o seu braço Com a sua mão Com o seu dedo passa e dança Jean Petit Jean Petit dança Jean Petit dança Dança com a perna Dança com a perna Com sua perna Com o seu braço Com a sua mão Com o seu dedo Assim dança Jean Petit Jean Petit dança Jean Petit dança Dança com o pé Dança com o pé Dança com o pé Com a sua perna Com o seu braço Com a sua mão Com o seu dedo Assim dança Jean Petit Jean Petit dança Jean Petit dança Dança com o pé Com a cabeça, dança com o pé Com a sua perna, com o seu braço Com a sua mão, com o seu dedo Passa e dança, jampetti Com a sua perna, com o seu dedo Passa e dança, jampetti